Foi controlado o incêndio do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim. O que aconteceu? As chamas foram vistas de longe. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o repórter Salute Alfilô. Ele tem as informações ao vivo para você entender o que aconteceu. Salute, como é que está funcionando o Aeroporto Internacional agora? Boa noite, meu amigo. Boa noite para você, Clóvis. Boa noite a você que nos dá a audiência, a honra da sua audiência, pois é, o aeroporto está funcionando normalmente, segundo aqui a nota oficial enviada pela concessionária responsável pelo aeroporto, que é o Rio Galeão, tá? Como você já adiantou, Clóvis, o incêndio já foi controlado pelo corpo de bombeiros e pela brigada do próprio aeroporto. Não houve feridos, vale destacar, tá? Neste momento acontece por lá um trabalho de rescaldo, né? Que é aquele trabalho dos bombeiros de resfriamento da área para evitar o surgimento de novos focos de incêndio. Agora, representantes do Rio Galeão e também dos operadores logísticos lá do galpão atingindo o galpão de cargas. Há uma área de cargas que estão esperando a liberação da área para fazer um levantamento, né? Dos estragos provocados por este incêndio, que começou aí pouco depois de uma e meia da tarde de hoje, Clóvis. Agora, segunda nota aqui também, não houve impacto na operação do aeroporto, né? Nos pousos e nas decolagens. E também não houve a interferência das cargas localizadas no terminal de cargas do aeroporto, né? As causas deste incêndio, Clóvis, ainda estão sendo investigadas. Então, a informação que a gente tem neste momento é que o fogo está controlado e o aeroporto funciona normalmente com seus pousos e decolagens. Clóvis, voltamos com você. Muito obrigado, Saluteel.